Essa semana a Sara, participante do Big Brother, em uma conversa deixou escapar uma coisa que eu acho que realmente não tem como passar pano. A Sara, que tem uma trajetória legal dentro do programa, que poderia ganhar, tem chance pra isso, e tava representando as mulheres ali, bem, ela confessou que ela é negacionista do coronavírus, que ela não respeita o isolamento. Em uma conversa, ela soltou que durante o processo de seleção pro Big Brother, as próprias pessoas da Globo perguntaram pra ela, mas você não acredita em coronavírus? Você não tem pandemia pra você? E que ela disse pra eles, eu não estou sentindo nada. Difícil, né? E confessou que ela saía, que ela vivia como se nada estivesse acontecendo, e ainda disse a seguinte frase, eu não peguei coronavírus porque Deus me ama. Complicado, né? E eu acho que realmente, Sara, não dá pra passar pano. Eu acho que agora, desculpe para os fãs, eu acho que ela não merece ganhar o Big Brother. Eu acho que todos nós, que seguimos as regras, pelo menos tentamos seguir o máximo possível, a gente não aguenta mais lidar com esse tipo de comportamento. Sendo no programa de TV, sendo com amigos, eu acho que chegou uma hora que não dá. Que quando as pessoas realmente acham que elas são super heroínas ou abençoadas por Deus, como a Sara se colocou no meio de uma pandemia em que tantas pessoas estão morrendo, né? Cerca de 3 mil pessoas morrem por dia no Brasil. Então, não dá pra ficar perto. Eu acho super complicado. Inclusive amigos, né? O que a gente faz? Se a gente tem um amigo ou um familiar que é negacionista nesse momento. Eu acho que é dar real, eu acho que é mandar as notícias, falar, olha, o hospital tá lotado. É isso, é a realidade. Dar as notícias ruins. Porque é sério, e a gente tem que fazer isso pelo bem das pessoas. A gente não quer que elas adoeçam e que não tenham hospital. Então, eu acho que é a hora de ser chata, tá liberado de ser chato, porque tá muito difícil. E Sara, desculpa, mas não dá. Não dá. Esse tipo de comportamento de alguém que quer ser influencer, né? Que tá num programa de televisão com destaque, não dá. Eu acho que eu, pessoalmente, eu perdi totalmente a simpatia pela Sara. Posso ter empatia por ela, simpática? Ela é. Mas, assim, acho que ela não merece ganhar, não. Então, eu acho que é hora da gente não passar pano pra negacionista. Uau!